Olá, eu sou Thiago Teve do canal Saúde e Superação. E eu sou Jaime Bandeiro, filha do Thiago. Hoje a gente vai falar sobre segurança na área da piscina. Eu trouxe a Caelinha aqui porque desde pequenininha eu já ensinava pra ela medidas de segurança na área da piscina, porque eu sempre dei aula de natação, de hidroginástica e como ela sempre estava comigo, eu achei importante educá-la sobre esses cuidados. Então vamos lá, o que é que tu já sabe? Primeira coisa que chega na piscina, o que é que tem que fazer? Tem que se negar, por causa disso, senão pode se escombarar. E tem que deixar o chinelo. E não é entrar na piscina, tem que entrar pulando ou entrar pela escada? Pela escada, senão pode escorregar e bater a cabeça em algum lugar. O que é que é importante entrar pela escada? Não só pra crianças, mas também pra adultos. A escada é o meio de segurança, porque às vezes a pessoa pula na piscina, às vezes de cabeça, achando que é fundo. Às vezes tem um colega sentado e a água tá aqui e a pessoa, ah, é fundo, eu vou pular. E não é. E já aconteceram acidentes muito graves devido a isso aí. Então sempre recomendar, se você não conhece a piscina, entre pela escada. Primeiro você dá uma volta caminhando, pra saber qual a profundidade da piscina, pra não ter esse perigo de pular, bater a cabeça, então é uma complicação bem séria. Outro cuidado, qual é? Pode brincar de afogar os coleguinhas? Não. Por quê? Por causa que pode afogar mesmo e ele pode ficar sem conseguir respirar. Pois é, criança tem muito essa brincadeira de segurar o colega debaixo d'água, porque acha engraçado, acha que isso aí não vai dar em nada. E não tem que ensinar as crianças que não pode deixar isso acontecer. Então desde o primeiro momento, é que essa tá na piscina, ou seja, tem que botar a ordem dizendo o que é que pode e o que é que não pode fazer. Toca, material de segurança, tem que usar toca por quê? Por causa de senão, o ralo puxa o cabelo da pessoa. Algumas vezes a piscina tá com o ralo ligado, sugando água pra poder fazer a filtragem. Pode acontecer da pessoa ter um cabelo maior ao puxar, ou um simples mergulho, a criança vai mergulhar o cabelo, toma de conta do olho, atrapalha a visão. Isso pode causar um pânico, pode causar um afogamento. Então por medida de segurança, quem tem cabelo grande, tem que usar toca. Óculos de natação, tem que usar óculos de natação? Sim, por causa senão a água entra nos olhos, aí tem o cloro. Pois é, isso é um mito. Na verdade, os óculos, eles só são recomendados depois que a pessoa passou pela fase de adaptação ou não consegue se adaptar. Nas crianças pequenas, você pode botá-las pra banhar sem o óculos de natação, porque elas vão adaptar tanto a visão de baixo d'água. É até preferível que isso aconteça. Mas, se um adulto ou uma criança maior, alguém que usa a lente de contato, vai mergulhar, é bom usar óculos de natação, tanto pra proteger a lente de contato, pra não infeccionar, porque a piscina tem sim pouco de sujeira, mas pode infeccionar a lente de contato, e pra gerar um melhor conforto na hora de mergulhar. Tem gente que realmente não tem essa adaptação. E na hora de pular na piscina? Quem for pular na piscina? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer na hora de pular na piscina, tem que travar o dedo do pé. Quando trava o dedo do pé, evita a pessoa escorregar na boca da piscina, bater a perna, talvez quebrar, e tem que ir pro hospital. Outro ponto, vamos lá. Ah, uma coisa que a gente fala sempre, é proibido correr em volta da piscina. Isso pode causar um acidente muito grande. Da pessoa escorregar, quebrar o bolso, cair dentro d'água, bater a cabeça, é uma complicação maior. Então, você já deixa termos de mês proibido das crianças, e dos adultos também, que tem adulto que é pior que criança, correr ao redor da piscina. Então, esse foi um vídeo de dicas. Até o próximo vídeo. Muito obrigado por assistir até aqui. Tem um botãozinho de se inscrever aqui embaixo. Inscreva-se, você bota o seu e-mail, sua senha. Vai ficar inscrito no nosso canal. Tem Instagram, tem Facebook. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau. Tchau.